Estás pronto? Não sei, não sei se estou pronto. Eu não percebo porque é que tu escolhieste este tema. Quer dizer, tu que tens uma vida tão rotineira, tão tranquila, tão previsível. Sabes que eu sigo-te no Instagram e muitas vezes fico com inveja. Não tem mal de eu não ficar em casa e a dizer, olha, hoje vou eu. Eu vou ser plémico. Vamos embora? Como é que tu embalas os teus filhos? Sim, imagina. Com este bracinho que está aqui por dentro, por baixo, meio penduradão, que eu pensei, não vai ficar adormente, mas é o nosso que achava. Valei assim e com esta mão bati aqui. Ah, palmadinha! Olá! Sejam bem-vindos ao Tal Pai, Tal Panda, o podcast sobre parentalidade mais fixe das plataformas de streaming. Eu já tenho aqui ao meu lado, para não variar, aquela pediatra que vocês já conhecem bem. A nossa Margarida Valério. Margarida, pronta? Olá, prontíssima. Então eu vou já apresentar o nosso convidado, que diz que não é comediante, mas há mais de 20 anos que nos traz comédia à la carte. Todos sabemos que é mestre do improviso, mas poucos sabem da sua experiência como duplo, que na verdade só deixou, porque a experiência da parentalidade disse, bom, é melhor não correr mais riscos desnecessários. habituado a ser líder de audiências cada vez que estreia mais uma temporada do seu programa, diz que é ator como se vê. Na verdade, nós podemos vê-lo no teatro, no cinema, na televisão, podemos vê-lo como autor, cantor e até mais recentemente como realizador. Bem, dou as boas-vindas ao nosso querido César Mourão, pai da Mariana, do Martim e do Xavier. Olá! Muito obrigado pelo convite. Obrigado nós por estares aqui. Hora é essa, com todo o gosto. Vamos embora. Estás pronto? Não sei, não sei se estou pronto, mas essa também é a minha função. Mas tu que escolheste o tema? Eu que escolhi o tema. Então, vamos ao tema. Trabalhar e acompanhar os filhos. Ou não acompanhar os filhos. Eu não percebo porque é que tu escolheste este tema. Quer dizer, tu que tens uma vida tão rotineira, tão tranquila, tão previsível. Sabes que eu sigo-te no Instagram e muitas vezes fico com inveja. Fico, este gajo, o tempo que este gajo tem para os filhos. Todos os dias, a toda hora. Que ele não dorme. Que é impressionante. E fico com alguma inveja. Porque trabalhar bastante. Ainda por cima, o meu trabalho não é um trabalho das nove às seis. Em que às seis horas estou aí a buscá-los todos os dias. E a dar bem todos os dias. E a dar jantar todos os dias. É um trabalho muitas vezes fora de Lisboa. Muitas vezes não estou em casa. Em períodos de gravações, muito tempo fora. E talvez seja das coisas que mais me preocupa enquanto pai. É essa... Eu não diria ausência porque... Ou seja, tento comatar essa ausência com mil e uma formas. Mas nunca sei se ela realmente é suficiente para o crescimento deles com o pai ausente ou presente. Porém, há muitas coisas que eu tento capacitar-me que não é assim tão mau. Porque eles preferem um pai feliz com o trabalho que têm e com a vida que têm e cada vez que está com eles está feliz. Ou estar todos os dias com eles às seis da tarde e buscá-los à escola não tão feliz e meio farto da vida que têm. Frustrado mesmo, se calhar. Frustrado. É isso que eu tento... Essa balança. Essa balança que eu tento achar que afinal posso não estar assim tão mau. Mas é mais para me... Uma forma de confiar naquilo que estou a fazer também com eles enquanto pai. Isso também te deixava-te tranquilo. No fundo, esta primeira exposição do César já resumiu o nosso episódio de hoje. Portanto, adeus até à próxima. Pois é. Foi demais, não é? Não, não. É isso mesmo. Porque tu és pai de três crianças. A tua filha mais velha tem 13 anos. Certo. E tu, apesar de teres uma carreira muito mais longa do que isso, a percepção que eu tenho é que estes últimos 13 anos foram provavelmente os mais intensos, mais desafiantes da tua carreira em que tu fizeste ainda mais coisas do que aquelas que fazias antes. Estás em muito mais frentes. E como é que se gera, para já, emocionalmente, isto? Ou seja, tens a tua filha, a tua primeira filha, e ao mesmo tempo tens um leque de oportunidades e tu tocares numa coisa que eu me identifico, que é, eu não me vou frustrar, não me posso, porque depois também é contraproducente, não é? Como é que eu quero fazer tudo isto, mas quero estar aqui também? Como é que se gera emocionalmente? Como é que tu te acalmas? Como é que tu dizes, não, eu sei que estou a fazer bem, isto é o caminho certo? Como é que tu vês isto? Nunca tenho a certeza se estou a fazer bem e se é o caminho certo. Mas eu acho que isso somos nós todos a viver. Nunca sabemos bem se é aquilo o caminho certo. Vamos fazendo escolhas adequadas ao momento e também à idade deles, à compreensão deles. Por exemplo, eu hoje em dia deixo cair coisas, aliás, sempre deixei. Se fosse a aceitar tudo aquilo que eu gostava de fazer e que me propõem, então não ia à casa, não é? Possivelmente, inclusive, lembro-me de um filme uma vez que neguei porque era no Congo e eu tinha acabado de vir de Cabo Verde com uma série. Se fosse para o Congo, estava sem a Mariana durante muito tempo. Então eu recusei. Era uma coisa que eu queria muito, 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 muito fazer e recusei. Portanto, eu tenho recusado algumas coisas. Outras eu vejo que não são tão possíveis de recusar, pelo menos naqueles momentos. Há uma gestão, não é? Agora, essa gestão emocional não é fácil. Mas eles, é aí que eu me agarro, eles sentem o pai feliz. E eu, quando estou com eles, é tempo de qualidade. Embora haja sempre os instagrams, os telefones, que não ajudam. Se por um lado é bom, quando eu estou ausente, fazer um FaceTime com eles e parece que, e na altura que nós éramos nidos... Tudo ajuda, não é? Que estas tecnologias estão ao nosso favor, não é? Por outro lado, quando estou com eles, também ajuda para alguém me ligar de FaceTime porque eu tenho que ver e decidir não sei o quê do cenário. Pronto, também, por outro lado, nós estamos 100%, ou melhor, diariamente contactáveis para eles, mas também para o mundo profissional. E isso também é difícil. Mas tu impões-te, porque tens uma agenda muito preenchida, não é? Certo. Mas tu impões-te como é que, na parte da operação, tu dizes assim, bem, eu tenho Mariana, tenho Martim, tenho Xavier, eu preciso de ter estas horas para eles? Ou é uma coisa que nem sabes bem como, mas aquilo encaixa de tal forma que tu estás lá quando é preciso? Mentiria se eu te dissesse que era a primeira, não é? É mais a segunda. Eu estou lá quando... Há coisas assim, sagradas. Tipo, aniversários deles, por exemplo, não tenho absolutamente nada. Boa! Isso aí, não tenho absolutamente nada. Todos os aniversários deles. E depois não só. Exercícios da escola, festas de final de ano... Consegues? Consigo perfeitamente. Consigo tranco na agenda. Digo, não posso. Este dia não posso... E isso faço, felizmente eu consigo... Eu sei o que é que vou fazer em 2023, por exemplo. Quase tudo. Portanto, eu consigo prever... Uau! Sim, eu consigo... Uau! Agora, com surpresas amei. Com surpresas amei. São essas surpresas... Em que temporada é que vens cá em 2023? Exato! Se eu fosse fazer tudo exatamente como eu sei que poderá ser, era perfeito. Dava para tudo. Mas depois não é. Depois acumulam-se coisas que não estavam na agenda e afinal tenho que ir não sei aonde porque é importante para. E isso aí dificulta. Portanto, há sim umas datas que eu faço questão de não falhar e que eles sabem que eu não falho. Pelo menos a Mariana, que tem 13. Os outros são muito pequenos e ainda não percebem. Sim, já viram. Ela sabe que eu não falho onde tenho que estar. E depois, realmente, eles veem um pai feliz e bem e concretizado na vida profissional. Orgulhoso. E eu acho que isso ajuda em casa. Isso também dá tranquilidade para estar com eles. Dá-me essa tranquilidade. Porque eles têm orgulho no que vem o pai fazer. A Mariana, por exemplo, sabe que eu estou muito tempo fora mas, de repente, tem aquele conforto do Terra Nossa ser um sucesso e dela gostar de ver o pai. Portanto, há ali uma balança que eu digo-te que eu não sei qual é a correta. Não sei. Ah, gosta de ver o pai mas, se calhar, quando pensa, preferia o pai mais vezes. Talvez. Eu não sei. Nunca surgiu essa conversa? Já surgiu, assim, em passant, já surgiu essa conversa. Mas ela diz que não. Diz que tem períodos que é agir, estar. Mas ela, quando posso, também a leve para o programa. E ela também está... Ainda hoje ia com essa conversa com ela para a escola porque ela diz que quer ser produtora de cinema e etc. E talvez por essa vivência dela acompanhar-me. Ontem tive um evento que era só uma horinha. Ela foi comigo. Fim de tarde fui buscar-la à escola. Foi comigo ao evento. Percebeu a dinâmica de como é que fazia-me. Como é que eu apresentava. Portanto, eu tento encaixá-la nessas coisas. É ela. Os outros são pequenos. Ainda não dá. Mas... Mas eu tento não me massacrar com isso. E sentir que, ok, a minha vida é esta. Há outras profissões também tão difíceis como a minha na gestão familiar. E esta é a minha. Portanto, eu aceito-a como ela é. Tento fazer com que os meus filhos sejam felizes, apesar da minha ausência de profissão. Mas depois eu tenho a sorte, ao contrário do, sei lá, de um piloto de aviões, que possivelmente está muitas vezes fora e não é tão visível aos filhos, eu tenho a sorte da minha profissão ser muito mais visível aos filhos do género. Ah, o meu pai não está porque isto. Ah, giro. Pronto. Consegues mostrar o porquê daquilo ter acontecido. Talvez isso me ajude. Mas, sabes, agora estou aqui a ouvir. E atenção, porque este podcast é para ajudar os pais a desenlaçarem os nós. E eu estou a desenlaçar o meu nó em relação a isso. Percebes? Porque para mim... Mas tu tens 46 horas por dia com elas. Não, isso foi exatamente porque não tinha. E então eu tive de adaptar porque houve várias coisas que aconteceram, mas imagina, eu perdi a primeira festa da escola da Teresinha. E ainda hoje eu falo disso e apetece-me chorar. Perdi aquilo. E perdi aquilo. E perdi aquilo, atenção. Não é perdi aquilo porque estive a gravar. Efetivamente a gravar. Está tudo bem. Perdi aquilo porque estive numa sala de espera. Maluco. Estás a ver? Ou seja, em prol de quê que tu abdicas? Já perdeste? Já alguma vez falhaste? Falhaste não é falhar, porque não é falhar. E é isto que nós estamos aqui a tentar mostrar que não é falhar. Mas já perdeste uma coisa relacionada com eles. Tu querias mesmo lá estar, mas porque... Não. Ias trabalhar e às tantas estás no trânsito e nem estiveste de um lado, nem estiveste de um outro. Não. Não me aconteceu. Não é fixo. No meio disto tudo tenho essa surpresa. Nunca me aconteceu perder nada muito importante para eles até hoje. Sem dúvida. De festas de anos, de festas de escola, de saraos de guitarra. Nunca perdi. Ainda. Mas também... Atenção. Da mesma maneira que tu pesas se o teu é importante ou não para perderes aquilo, também tens que ponderar o dela. Também é assim tão importante o que ela vai ter? Ou é uma coisa mais de... Que é para nos desculparmos, não é? Para nos desculparmos, não é? Por acaso, nunca me aconteceu perder. Não. Eu acho que no caso dela, aquela em específico, uma coisa era se não tivéssemos ido nenhum dos dois. Se ela não tivesse lá a referência da mãe, do pai. Sim, tinha a mãe, exato. Eu estou tão presente. Eu vou deixar à escola. Eu não consegui mesmo estar naquele momento. Percebes? Cheguei se calhar uma hora depois. Ela ainda estava vestida. Consegui ter o matar e, portanto, a coisa passou. Mas tu achas que isso vai ser um trauma? Não. Acho que não. Acho que não é um trauma. É um trauma para mim, não é para ela. Para mim é que é, percebes? Mas por isso é que eu acho que este tema era importante, esta dualidade, Margarida, do trabalho e a progressão da carreira. É a oportunidade. Porque estes 13 anos são agora, não são daqui a 10 anos. É isso. É agora que eu tenho 34 anos e que eu posso fazer mil e uma coisas e estar à frente e atrás e correr. Pois é. Depois as coisas passam. Mas os pais apresentam-te isto, entram pelo consultório, ou não é entram pelo consultório, mas chegam lá e dizem Olha, não sei se estou a gerir isto bem porque eu não vejo o meu filho. Eu não estou ocupando quando há os problemas, não é? Se calhar é um bocadinho a minha idade. Quando começam a surgir os problemas, estão um bocadinho mais rebeldes. É a adolescência. Mas nós assumimos que a culpa é nossa, não é? Por alguma razão. Acontece disso? É uma preocupação hoje em dia, que é geral, é de todos os pais. E a verdade é que hoje é uma coisa que é difícil eu também dizer aos pais como é que se faz. Porque quer dizer, não há aqui uma fórmula mágica. O que eu digo é muito deem conta àquilo que o César diz. Mas eu dizia isto no momento em termos, por exemplo, aos bebés, que é uma criança feliz precisa de um pai feliz. Percebes? Portanto, tem que haver aqui, como tudo na vida, um equilíbrio. Pronto. E outra das coisas que eu digo é para nós olharmos também para nós enquanto crianças. Quer dizer, quantos de nós não tiveram pais ou mães, tendendo à época provavelmente mais pais, que estavam mais tempo fora de casa a trabalhar. E depois, se calhar, nós hoje em dia, quando olhamos para a nossa infância, olhamos e pensamos, não, porque nossos pais estavam presentes. Ou seja, nos momentos em que nós precisámos, eles estavam lá. Portanto, na verdade... Portanto, nós nos lembramos, não é? Aquela imagem que nós temos deles. Exato. Exatamente. Aquela imagem que a gente tinha não era de um pai que não estava lá, mas era um pai que estava a trabalhar para me dar um teto, para me dar uma boa educação, para me dar comida. Mas, na verdade, quando eu olho para trás, não, ele estava lá. Agora, eu acho que estes sentimentos de culpa é transversal a toda a gente. Ah, sim. Mesmo aqueles que têm muito tempo, não é? Quer dizer, e se há pessoas, e se o César tem a sua organização, e teve sorte até agora que, espero que se mantenha, não conseguiu falhar nada, a verdade é que a maioria dos mundos mortais, e eu sei, por exemplo, do meu caso, em que às vezes falhamos. Mas os médicos nunca entram para esta equação, porque fazem mais horas do que os dias têm. Portanto, não dá para entrar nesta equação. Mas mesmo assim, quer dizer, para os meus filhos, pintam para a minha mãe as velhas, e eu tento explicar, e eu acho que é isso que nós temos que fazer. Olha, o que a mãe está a fazer, é importante, mas não quer dizer, não é por ser médica, quer dizer, um piloto tem que pilotar. Claro. Ou seja, qualquer que seja a profissão, todas são importantes e todas são válidas, e explicar, explicar a minha filha. Eu digo aos pais e dizer e dizer. Então, ser meninas, parte do feminismo, é assim. Então, as mulheres trabalham com mais homens. Então, isto agora, há aqui uma divisão. E explicar que é como o César diz, mas quando nós estamos com os nossos filhos, estamos. Ou seja, a hora do trabalho, ou coisas passam com o trabalho, nós estamos pais a trabalhar, mas quando estamos em casa com os nossos filhos, estamos a aproveitar e estamos disponíveis para eles. Margarida, mas deixa-me pôr aqui mais uma acha nesta fogueira. O que é que os nossos filhos, lá na frente, com vinte e muitos anos, vão gostar mais de ter enquanto pai e enquanto mãe? Porquê? Eu trabalho bastante e, quando volto, sinto que acabo por ter pouco tempo para mim, neste aspecto de eu que estive lá fora, a trabalhar. Ventei muito cedo, comecei a gravar, acabei tarde, não consegui jantar com os meus amigos, não consegui fazer uma viagem, não consegui fazer nada. Quando venho, sinto um peso de ah, agora não vou poder jantar com os amigos. Nem. Tenho de fazer isto. Tenho de fazer isto, porque já sei que vou estar ausente. E o tempo não é que não se queira, que queremos fazer, mas não dá para chegar a todo lado. Não dá para chegar a todo lado. Portanto, eu tenho, para além disso, quando estou com eles, eu não tenho esse tempo de, para mim, de jantar com amigos, de ir fazer um desporto. Portanto, até que ponto é que os nossos filhos, com vinte e muitos anos, não preferem, eu pelo menos prefiro ter um pai e uma mãe que foram ausentes. Não é ausente, porque eu não me sinto, eu não sou ausente. Mas eu acho que essa é a palavra, não é ausente. Não é ausente. Tem também a sua vida e fazer, ou seja, a questão aqui é, nós quando somos pais, não deixa de ser o César. Quando é pai, não deixa de ser o César. Não deixa de ter, ou a sua profissão, ou as coisas que gostam. E é isso que eu acho. Então, às vezes nós, no primeiro filho, perdemos um bocadinho, porque estamos muito concentrados em fazer um bom trabalho e isto vai ser espetacular. Eu acho que quando o número de filhos aumenta, que é uma coisa boa, é que nós começamos a ver, não, olha, eles até se vão desenvolver, eles até se safam e nós também temos que ser felizes e também fazer as nossas coisas. Eu não estou a dizer... Não podemos ser escravos deles também. É isso, também não podemos ser escravos. Porque lá está uma criança feliz e é um pai feliz. Nós também, quer dizer, estamos só focados neles e nos desligamos enquanto pessoas. Ou seja, eu deixo de ter necessidade. Isso eu também não acho bem. Mas acho que a premissa que tu pões da felicidade é uma boa bitola para a coisa. Que é, eu tenho de estar feliz em primeiro lugar, mas a dificuldade que tu pões eu também entendo e acho que lá em casa também se vão rever nisto, que é, isso é tudo muito giro, não é? Mas eu estive a trabalhar, o pouco tempo que tenho, eu tenho de estar com eles. Certo. Porque se eu não estiver com eles, então não estou porquê? Porque vou ter com os meus amigos? Certo. Mas eu ainda vou mais longe que isso. Que é, trabalhei bastante durante o ano e chega a altura de férias. Vou ser polémico. Vamos embora? Agora, vamos. Chega a altura de férias. Eu não acho que nós pais tenhamos de ter todas as férias com eles. Também não acho. Também não acho. Eu tenho um tempo com eles e depois faço uma viagem. O teu mundo. E que é chato. Uma viagem com a minha mulher, com amigos, e vou, e eles ficam com avós, etc. Mas isso é importante. O tempo para casal, para namorar, por exemplo. E não só para namorar. Eu acho que eles lá na frente, com vindo e tal, vão gostar muito mais que o pai tenha tido mundo. Aí o meu pai conhece, foi. Eu hoje vou porque o meu pai também ia. E tem vida. Do que, epá, o meu pai abdicou tudo. Foi muito gino na altura. Jogámos mais tempo de futebol os dois. Epá, mas não sabe o que é a Sevilha. Nunca fui a Madrid. Exato. O que acontece? E não estou a falar agora monetariamente. Sim, não tem a ver com isso. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi porque abdicou por causa de mim. Ele foi tudo até ali, até que nasceram os filhos. E a partir dali ele deixou de fazer, deixou de acontecer. Mas não será que eles com 30 gostarão mais de um pai ou admiram mais um pai que teve mundo, que foi, que conhece, que pega neles e vai naquela altura e diz, olha, vamos ficar ali onde o pai ficou, e mostra-te coisas. Não será? Também há este... Eu acho que sim. Mas eu acho que isso tem a ver... Nós aqui estávamos a pôr a coisa no trabalho, não é? A personificar o que nos ocupa o tempo, que é o trabalho. Pois, mas é no geral. Mas na verdade não é o trabalho. Na verdade é o ser, o que nós somos, continuarmos a ser porque temos vontade de trabalhar, porque temos vontade de ganhar mais dinheiro, porque temos vontade de nos divertir. Eu admiro imenso as pessoas que conseguem ter tempo para fazer muito mais coisas além de trabalhar. Mas isso implica uma gestão que às vezes não consegue. Eu, por exemplo, o meu caso. Eu também gostava de ir jantar mais vezes com amigos. Olha, comecei agora a ir à bola de vez em quando e tal. E sabe muito bem. E eu achava que não tinha tempo. Mas afinal ele está lá. Eu tenho a descomplicar e dizer, não tem mal nenhum eu ir. Não tem mal nenhum eu não ficar em casa e dizer, olha, hoje vou eu. Claro. Sair um bocadinho. Percebes? Eu às vezes acho que ficava com o sentimento de culpa, do pouco tempo que tenho... Não ser entregue todo a eles. Eu acho que isso é mais uma... Mas isso é uma questão mais dos pais. E atenção. Entramos até na coisa das... Não é tantas outras, mas somos nós próprios que eu vejo aos pais dizer, não porque eu devia ter feito isto e assim. Eu aí também, mas porque eu também sou assim como mãe e como pediatra acho que há tempo para tudo e além de mais é, se nós estivermos infelizes e formos escravos dos nossos filhos, é uma questão de tempo até se refletir na nossa relação com eles e a maneira como a gente vivencia aquilo, porque acabamos de ficar frustrados e satiados. Até porque temos o risco deles deixarem de nos admirar. Não como pais vão sempre admirar. Sim, mas como pessoas. Mas como pessoas. Claro, perdeste aquela chama, não é? O meu pai nunca fez isto, nunca fez aquilo, nunca... No fundo é aquilo que se passa nas relações, é transpor isto para as relações também com os nossos filhos, não é? Com os nossos filhos, é um bocadinho. Manter a chama, não é? Ih, o meu pai antes fazia e acontecia. Mas olha, desde que eu nasci que ele nunca mais fez nada e deixou de trabalhar e vivo dos rendimentos e está sentado ali sempre para mim. Certo. É exquisito. Ter hobbies, inclusive, eu acho que é bom os filhos verem que o pai tem hobbies, que tem aquele desporto, tem aquela coisa, tem a mania de... Isso eu adorava. Uma hora por dia que ele vai ler. Eu adorava. Que chato o meu pai vai ler para uma poltrona. Imagina. Que chato, até uma certa altura. Mas lá na frente, eu acho que eles vão dizer, uma das coisas que o meu pai fazia era sempre, era ler uma hora. O pai largava-me. Se tivéssemos a fazer o que fizesse, eu devia ler uma hora. E eu acho que isso é importante. Ou ler uma hora ou fumar um cachimbo. Imagina. Vê o teu pai lá fora a dizer, agora o pai vai ficar um cachimbo. Não venham para aqui. Parece que é. Aí, é mau pai. Foi um cachimbo. Eu acho que lá na frente, eles têm uma ameaça na frente pelo pai. Aquilo, não é? Sabes que eu estava a pensar nisso no outro dia. Tudo isso nos compõe, não é? E ficam as histórias, principalmente quando falamos dos nossos avós, daquela coisa, daquelas características que eles têm. E eu adorava que as minhas filhas tivessem também essas coisas, que adorassem aquela cor, que adorassem aquele género de coisas para se agarrarem àquilo, como eu às vezes tenho alguma dificuldade em me agarrar porque me agarra tudo e quero ir a todas. Agora, tu tens três filhos, três idades diferentes. Como é que tu desdobras? Já falávamos. É aqui as ajudas? Ou, por exemplo, tu estás presente em alguns horários específicos, gostas de ser tu a embalar, gostas de ser tu a deitá-los, ou... Não é? Não tenho assim nenhum... Aquilo sou eu que faço? Não. Não tenho nenhum momento específico de que sou eu que faço isto ou aquilo. E há algum que faças mesmo melhor do que toda a gente? Também não. Eu não faço mal nenhum, talvez não faça muito bem nenhum, mas sou equilibrado. Sou equilibrado. Dou bem se estiver a dar, mas também já dei a um, peço à Joana para dar a outro. Ela também é assim, não há... Até é divertida se jogar. Deitar a mesma coisa. Às vezes vai eu deitar, às vezes vai a Joana deitar. Nós também não gostamos muito de deitar e ficar lá e contar histórias, portanto, desde muito pequeninos quer deitar e viramos as costas e fechamos a porta e eles dormem. Há sim uns momentos, quando largaram a Xuxa foi mais difícil, ali uns dias... Talvez nem se sabe bem porquê, mas acontece. Certo, mas não tenho assim nenhuma coisa assim muito específica com eles que seja o melhor a fazer. Mas eu espero que tu tenhas treinado, porque chegávamos à nossa rubrica. Embalai! Ora bem, temos aqui o nosso querido Panda. Muito bem. Que agora está contigo. Sou eu que seguro. É. Porque agora eu gostava mesmo, mesmo, mesmo que tu mostrasses como é que tu embalas os teus filhos. Podes ir lá atrás no tempo, 13 anos atrás ou agora mais recentemente, como tu quiseres. Como é que tu fazes? Fazias? Gostas? Estás a ver? Vou-te já tramar, porque... Nunca embalaste. Já embalei, mas conta-se... Calma, calma. Porque conta-se pelos dedos de uma mão. Ok. Por que razão? Ah, porque embalava a Joana? Não, porque eles não embalámos nunca muito. Que era para não... Nem embebés. Que era para não criar o hábito. Portanto, no máximo, o que aconteceu era isto assim e abanávamos o sítio onde ele estava, um bocadinho. Basicamente, o que o César fez foi pegar no Panda, pousar em cima da mesma... Porque isto também está em podcast, não é? As pessoas têm de perceber o que é que tu acabaste de fazer. Ok, ok. Basicamente, o que ele fez foi pousar o Panda na mesa e foste embora. E foi embora. Agora, quando o Xavier... Não, não, não. Ele abanei, abanei um bocadinho. Ele abanei o berço. É verdade. Abanei o berço. E foi bem abaná. Isso aconteceu um bocadinho. Agora, quando o Xavier, mais pequeninho, largou a Xuxa... O Xavier tinha uma Xuxa nojenta, é a palavra. Peço desculpa. Mas que ele não queria outra Xuxa, nem uma igual. Tentámos dar uma igual àquela. Não pegava. Não pegava. Não pegava. Mandava imediatamente embora. Ficava com aquela. E um dia ligam-nos da escola a dizer... O Xavier partiu a Xuxa dele. Ah... E foi tipo... Se houvesse uma banda sonora na vida, fazia... Muito boa sorte aos pais hoje à noite. Ele não vivia sem aquela Xuxa. Por mais nojenta que tivesse. Já estava meio partida. Mas partiu completo. A zona onde ele Xuxa... Ah, já estava rota. Portanto, ele Xuxava e não ia nada. E nós tentámos dar outra e ele não queria outra. Queria aquela, só aquela. E um dia ficou sem. E aí houve talvez uns três dias que embalei. Mas embalei normal. Não sei este caso. Embalei assim. Sim, imagina. Com este bracinho que está aqui por dentro. Por baixo. Meio penduradão. Que eu pensei... Não vai ficar dormente. Mas ele não se queixava. Embalei assim. E com esta mão... Bati aqui. Ah... A palmadinha. A palmadinha que funcionava. Assim, assim, assim. Só que ele depois ficava muito... Rapidamente adormecia. E depois nunca mais embalámos. Porque nós temos esse cuidado. Ou seja, a hora de dormir. Vão. Lavamos dentes. Fazem o que têm a fazer. Fralda mudada. E deitamos e dizemos... Vá, beijinhos. Amanhã fechamos a porta. E eles ficam lá os dois. Agora que o Xavier está um bocadinho maior. Quero sair da cama para ir ter com o irmão. Eles não estão no mesmo quarto. Estão no mesmo quarto. Quero se juntar na cama. Quero sair da cama dele para ir ter com o irmão para a outra cama. Mas agora tem alguma coisa de dias. Já não faz. Já está... Já está controlado outra vez. Já está controlado. Damage control. Mas nunca foi uma coisa de... Ou seja, o momento de ir dormir nunca foi... Ih, agora. Quem é que vai adormecer? Foi só na altura das xuxas. E passou agora. Há três, quatro dias que não temos isso. Voltaram a dormir deitados. Luz apagada. Não tem nenhuma luz de presença. Luz apagada. Porta fechada. E fechada não. Encostada. E dorme. Mesmo que não seja necessário treinares muitas vezes a tua habilidade de embalar. Ganhaste. Está tudo bem. Estás aqui o teu voucher. Maravilha. Está certíssimo. Muito obrigado. Doação de 250€ em brinquedos do Canal Panda para uma instituição que tu escolheste. Escolhi. Escolhi o IPO de Lisboa, a área de pediatria do IPO de Lisboa. Espetacular. Muito bem. E está aqui mais do que merecido. São muitos brinquedos para uma aula que realmente precisa e que eles... Faz toda a diferença na vida destas crianças. Verdade. Continuamos aqui o nosso podcast. Margarida, então isto aqui não é uma questão. O mais importante é os pais estarem felizes. E isso vai se notar depois na relação com as crianças. O César diz, e quanto estamos com os nossos filhos? Estar. Ou seja, estarmos presentes. E o César isso faz. Ele estava de férias, eu toquei umas mensagens e ele disse, não, desculpa lá, mas eu estou de férias. Não posso falar. Mas isto é incrível. É espetacular. Quanto estamos com os nossos filhos, estar mesmo. Não estou a dizer, quer dizer, toda a gente, infelizmente hoje em dia, a nossa vida profissional não desliga porque nós decidimos ir de férias, não é? Ou vamos, como eu às vezes recomendo aos meus pais, que é o que eu faço às vezes, que é porque vou para um canto de Portugal onde sei que a rede não é grande coisa. Pronto. Então vou para uma praia onde, naquelas horas em que estou na praia, não tenho telemóvel e adoro. Adoro. Também é bom. Também é bom. Sim. E faço isso e nem eu nem o meu marido não temos nada e digo aos pais, olha, eu sei que há aqui zonas em que não deixo o telefone em casa. Se você está só com coisa, pronto, mas às vezes não é fácil, mas é estarmos disponíveis e depois aquilo que o César diz que é, pois eu acho que é aqueles momentos chaves, nós estarmos presentes. Ou seja, os anos. Essa que eu acho que é a barreira. Os anos. Imaginem, por exemplo, casos de profissionais todos e pilotos de avião. Quer dizer, os natais e isso tudo. Pronto. Isso foi uma coisa, por exemplo, que eu já falhei nos meus filhos, não é? Porque é a natureza da minha profissão. Mas há mais profissões que trabalham hoje. Sim, claro. Muitas mais. Muitas mais. E, quer dizer, eu não sou a pior mãe porque falho nisto. Portanto, é tentar explicar aos filhos que eu não estou aqui porque não quero estar contigo. Eu estou aqui porque, olha, a natureza do meu trabalho, mas estás mal. Natal é todos os dias. E eu à minha filha, de um ano, disse assim, não, Natal é 26. E o meu marido disse, mas isto cala. Nem é um assunto. Meu amigo não sabe os dias da semana. Pronto. Então, ouro. Fizeram a 26. Exato. E fizemos a 26. Já houve alguma vez em que tu te chamasse a atenção, ou alguém, algum familiar, te chamasse a atenção a dizer, estás a exagerar? Estamos a precisar de ti aqui. Já. Já. Já? Tu? Já. Não. Eu também. Mentira, eu também. Sim, às vezes quando estou no escritório a definir o que é que vamos fazer, e eu sei que vou estar, imagina, de quinta a domingo, comédia à la carte no Porto, e de repente aparece eu a gravar uma coisa importantíssima segunda e terça. Aí eu digo, pá, não, 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 não gravo. Não posso gravar. Porque depois não estou com os miúdos, depois já quinta já vou outra vez para o Porto. Pá, não posso gravar. Pá, temos que abdicar. Abdico. Claro. Seja que valor for, pá, é o quê? Isso é importante. Tem de haver um limite. Muitas vezes faço. Muitas vezes faço. E também o contrário. Também já, pela minha mulher, também já disse, ah, se pudesses, não sei o quê, para o mês que vem, pá, 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 que consegues umas datas e conseguimos mexer ali, ou porque eles estão mais, mas também às vezes, outra polémica, posso lançar? Bora. Já tenho os dados aqui na mão e tudo para lançar. Às vezes, eu não sei, não querendo aqui acusar nenhuma escola, mas às vezes também basta eles estarem agitados de uma forma diferente, seja pelo que for, associam sempre de, ah, pois, o pai também não tem estado em casa. Já me disseram isso várias vezes. É sério? Já, já, já. Pois, esta coisa também. O pai está nos espetáculos, não é? Longe. Pois. Para ele, se calhar, também abana um bocadinho. E eu acho que não é por causa disso. Isto também é estatística da sua vertente pública, da sua profissão. Pronto, também. No meu caso, eles não sabem. Não sabem se não se ninguém se nem sabe. Não apenas não. As pessoas também têm de arranjar, ou seja, com a informação que têm, têm de justificar o que nós não conseguimos controlar, que são crianças. Há muitas variáveis que nós não controlamos. Essa é uma que as pessoas podem agarrar. Eu acho que aí não... Eu não queria que seja a ausência do pai que cause esses problemas. Uma coisa é ser totalmente ausente e não estar lá. Agora, um pai que, quer dizer, não está com o filho... Está seis dias fora. Exatamente. Agora, um pai que não está com... Um pai ou uma mãe que não está com os filhos porque está a trabalhar ou está a fazer outras coisas, mas telefona nos momentos em que precisa... Que está lá. Uma coisa é... Foi viver para Angola seis anos. Não, não. Ou simplesmente já não quer saber e nem sequer. Ou já nem liga. Já nem liga. Agora, um pai preocupado que liga. Ok. Então, tudo bem. Como é que foi o teu dia? Eu queria saber... Eu acho que a base até vai dar a outro... Ao início da conversa e que se mistura nisto tudo, que é a qualidade do tempo que nós estamos. Porque eu posso ter todo o tempo do mundo. E eu vejo isso muitas vezes, infelizmente, com famílias que estão juntas, mas não estão juntas. Estão agarradas ao telemóvel. Estão à conversa só com os adultos, mas não conseguem interagir com a criança. Ah, porque ele não fala. Ah, porque ele não diz. Mas tenta. Temos de tentar, não é? Então, eles estão em permanente formação, não é? Mas tu aí também és campeão do mundo. Não sou nada. És campeão do mundo nesse aspecto. Não sou nada. Imagina. É, é, é. Dos pais todos que eu conheço... Esforço-me muito. És campeão do mundo. Esforço-me muito. Eu tenho que admitir que não sou para quem me dera. Não sou totalmente. Tu és um deles. Sim. Esforço-me muito por essa parte. Mas eu ia dizer essa frase. Mas olha, eu e a Sofia, por exemplo, nós trabalhamos com as redes sociais, não é? Onde nós estamos aqui a passar isto. E nós tivemos de explicar, principalmente à Trezinha, a Mercedes não tem tanta noção, mas aquilo já lhe ficou de base, que é os pais, quando estão com o telemóvel, não estão a brincar, não estão a ver porque estão a trabalhar. Agora, uma regra que nós temos é que a Trezinha quer mostrar qualquer coisa. Tu tens de largar o telemóvel. Tu tens de olhar. Não pode ser assim, que giro. Sem dúvida. Aí sem dúvida. Aí sem dúvida. Faz-te lá a diferença. É isso aí. E não vai atrapalhar a tua vida. E não vai cair de... Se não dá, tens de dizer, não dá. Agora, fazer de conta que estás a ver e não estás a ver... É pior, é pior. É o tal tempo de qualidade para estar. Desliga. Mas a frase que eu ia dizer é... Eu acho que requer mais da nossa parte um esforço para quando lá estamos estarmos do que propriamente um esforço para abdicar de trabalho e não sei quê. Eu acho que o esforço é esse lá. É o tempo que tu tens, sejam 5 minutos ou 5 horas. Mas fala-se muitas vezes da questão de legislar para mudar os horários de trabalho para que as famílias tenham mais tempo. Eu sei, obviamente, que hoje em dia nós esticamos muito mais do que aquelas horas pré-definidas. Mas ainda assim, o problema será esse? Eu acho que não. Vamos à próxima rubrica? Vamos embora. Sou Panda! Basicamente, tu tens de definir, com as letras do nosso querido amigo, P-A-N-D-A, definir como pai. Definir como pai? Como pai. Sim. O César Pai. Começando pela letra P. Muito bem. Ah, presente dávamos jeito, não era? Mas não é verdade. Com a letra P. Paizão. Boa! Sou. A. Ah, isto é um improviso, pois é. A. Atento. Boa. N. N. N... Isto é muito difícil, Margarida. Não é, calma, vou conseguir. A N... Nervoso não sou. Podes passar à próxima e voltar atrás, se quiseres. D. D. Lembrou-se de alguma, Margarida? Que era o quê? O D? Ah, não. O N. O N. Eu ia pensar namoradeiro, que é namorar os filhos. Vamos ao D. Sou, também. De certa forma. Vamos tentar encontrar um melhor. N é tramado. N é tramado. N é tramado. D. Divertido. Boa. Sou. E novamente A. E o segundo A. Segundo A. Qual foi o outro? Atento. O segundo A é... Ah, tenho um bom. Cruzo um bocadinho com o divertido, mas é verdade. Animador. Sou um bocadinho o animador de serviço. Para estabilizar ali a coisa. De borla, sim. Ok. Um bocadinho. N. Ana. Ana é muito difícil. Ana é muito difícil. Tem natural. Eu lembro. Natural. Mas espera. Natural, justificando, é uma boa palavra. É uma boa palavra. A pretensão. Natural. Não havendo outra melhor. Não é que não haja outra. Mas eu gosto mesmo do natural. Natural é uma coisa orgânica. Natural. E sou. Ou seja, não há grande esforço para fazer um... Ou seja, não te imito, por exemplo. Ai, agora vou ser o Francisco Garcia. Me está divertidão. E com eles. Não é. Sou eu, natural. É parte genuíno. Mas sou muito genuíno com eles. E não os trato assim como bebés hoje. Os trato normalmente. Eu acho natural. Adapta-se. Acho que se aflame ali. Está bem conseguido. Está bem conseguido. Bem, esta conversa já vai longa. Portanto, vamos mesmo ter de terminar. Mas antes de terminar, eu gostava que tu disseses para a nossa comunidade uma frase em relação a este tema, ao fim e ao cabo, que tu achas que resume e que possa ajudá-los a descomplicarem na sua cabeça esta situação do trabalho, não tenho tempo. Não, afinal, é possível fazer, não é? Certo. Eu acho que a ausência de um pai pode vir a ser, mais tarde, uma presença no espírito deles. E com este... É difícil, mas temos que pensar. É difícil, mas temos que pensar. César, muito, muito, muito obrigado por teres vindo. Obrigado pela tua partilha. Obrigado pela tua partilha. Obrigado por esta conversa. Foi muito divertido este debate e esta troca de ideias. Eu tenho a certeza que quem nos ouviu e quem nos viu fez ali um clique. Pelo menos a mim fez-me um grande clique. Margarilha, muito obrigado. E já sabem que o Canal Panda está sempre, sempre disponível para os vossos filhos e agora também com a nossa app Panda Plus. Tem tudo, todo o mundo do Canal Panda lá. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.